E aí pessoal, Spoiler Perfeito está no ar. Nesta semana passada nós tivemos os eventos de invasão e nós também tivemos o Double XP e o Ubuntu 5 Alma. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Então vamos começar já falando do primeiro evento que a gente vai ter essa semana, o primeiro e único, na verdade. Que vai ser o desafio do conhecimento. Desafio do conhecimento que volta aí. Sim, ele está de volta aí para vocês. Ele vai do dia 29 de janeiro até o dia 31. Então assim, vocês têm três dias legais aí para vocês aproveitarem. Fiquem atentos aos WorldCasts para o mais. Porque aí quando a gente ativar o evento vocês vão ter que correr para participar. Com certeza. Como vocês já conhecem. E além do desafio do conhecimento, a gente vai ter também... Nós vamos fazer parte da lojinha. Pode passar aqui para o jogo, meu querido Mikau. A gente vai ter nessa semana o baú do Oasis. Esse baú do Oasis vai ficar na loja das 8 da manhã do dia 26 até as 8 da manhã do dia 1 de janeiro. E esse baú tem de destaque algumas coisinhas bem legais. Mas a primeira coisa, uma das coisas que eu mais gosto é o nosso querido camelo do deserto. Ah, o camelo com o dente para frente. Uou, é o camelo. Olha essa carinha bonita dele. É um camelo muito fofinho, gente. Um camelo fofinho, um camelo que eu gosto muito. Eu aprecio bastante o visual desse cara. Outra coisa bem interessante que a gente tem nesse baú é o pacote da Miragem, que é essa roupa que eu estou usando aqui. Deixa eu tirar aqui. Essa roupa, o pacote da Miragem, tanto masculino como feminino, eles são exclusivos do baú do Oasis. Então, ó, mostra a chance aí de conseguir uma roupinha. É, não, essa cor aqui, ó. Essa cor aqui tá legal. Como assim? Você gosta de roxo? Não. Vou compartilhar uma coisa para o pessoal. Ela tem um edredom roxo. Eu gosto de roxo. Eu não gosto de roxo. Eu gosto. Eu acho que eu achei legal o modelo da roupa. Eu acho que o pessoal, com certeza, eles vão aproveitar aí com o preto, com o branco, com essas cores mais assim, que vai ficar realmente chique, vai ficar realmente elegante. Então, acho legal. E dá para combinar com outras roupas também, pode usar uma parte e tudo mais. A galera sabe como fazer as combinações legais. E, além desses dois itens que a gente falou, o pessoal pode conseguir também a Pedra Noir, Carimbo do Cubo. Tem os anéis do céu tempestuoso e da tempestade nebulosa também. E é isso. É isso, gente. Pode botar aqui para a gente, Mikael, rapidinho. Então, obrigado aí por você ter participado do spoiler. Eu aguardo mais novidades na semana que vem. Um beijo. Até.